E aí, Graça, tá toda feliz, né? Acertou no jogo do bicho? Não, se eu tivesse acertado no jogo do bicho, eu tava com a chubaca no espátula, mano, coisa na chubacona. Mas é impressionante, hein, Graça? Você não se dá o respeito mesmo, né? Tanta coisa gostosa pra dar, vou dar respeito. E tu tá se metendo com o quê? A tua tia foi embora, a tua tia Geralda, deixou você no lugar pra atrasar na minha... Olha, olha! Ih, Graça, pelo jeito tu vai ficar devendo a proteção, né? Se não é dinheiro, o que motiva isso de tanta felicidade? Não é que eu tava passando ali na obra, agora há pouco, e aí um profissional da construção civil falou gostosa? Essa é boa, até parece. Eles devem ter falado da comida da marmita. A marmitona gostosa pra eles comer, ela vem com a espirra vegana. Quer ver, a veganona? Maria! Ai, gente, eu não sei caso de quê, mas hoje o dia tá tão rindo. Não tá a parar. Porra, porra! Chega na maciota, filha. Ó, mãe, por acaso, tá? Assim, como quem não quer nada, tu não tá se lembrando que dia é hoje, não? Pera aí, eu vou te dar uma dica. É tomar um negócio de aniversário. Aniversário do mercado, corre, Keller! A promoção da carta, semana da verdura. Caraca, mãe, tu leva do aniversário do mercado, tu não é capaz de levar do aniversário da tua própria filha. Gente, ela esqueceu o dia que eu nasci. Foi um dia marcante pra cacete, pra mim, pro médico, ninguém esquece. Meu Deus, que absurdo! Esqueceu o aniversário da própria filha. É, só não esqueça que a tia na chassa foi embora, aí deixou o rabicó. Mas tu quer ver? A sua bugosa da cuca. Parabéns, Brito! Tás pensando em fazer o quê pra comemorar teu aniversário? Aí, Pará, tu sabe que eu fico maroquinha com esse teu jeito rude? Grosseiro, rústico mesmo de falar comigo, me excita. Será, Pará? Acho que a gente pediu fazer alguma coisa, já que o verso não tá aí. Será, Rorão? Parabéns, felicidade pra você, amor da minha vida. Só de te ouvir, já me deu uma dor. Ai, Maria, para que você é sem graça. Ai, amor, eu não acredito que tu lembrou. Você acha que eu ia esquecer do dia que Deus colocou no meu jardim a frô mais linda desse mundo? Mandacaru. Quem que é a estrela mais bonita da minha galáxia? Quem? Só eu. Essa aí é o Buraco Negro. Eu vou-me embora, na verdade, que daqui a pouco faço com medo o Arley. É, é Harley, viu, sogrinha? Não, o Arley é meu vizinho aqui. Que tem ali um gometão, que é um... Ah, deixa eu falar. Vou cortar outra, vou cortar outra. As coisas... A porra toda hora já é de manhã. Agora esses dois cão resolveram coisar. Tô cheia de fome, eu tava ali que nem uma vaca pra comer. Ai, não tem nada na cozinha. Michael! Ô, Michael, pô! Meu Deus, meu Deus, o que é que tá acontecendo, mãe? Meu Deus, o que é isso? Tá pegando fogo na casa? Não, tá com fogo no rabo. Devia ter um fogo no fogão. Cheio de fome. Eita, você estragou a minha gravação, sabia? É, só que eu não estrago tua cara. Bom dia, bom dia, bom dia, meu amor. Bom dia, Maikinho, bom dia. Bom dia, Pupito. Que dia lindo. Bom dia, amor, te amo de paixão. Tá, tá bom. Tô morto de fome. Com comida? Não, não tem. Tá morto, enterra e vai. Ai, mulher, deixa eu passar, amor, desculpa. Ele tem uma mania que se esparra a mar, porra. Desculpa, amor, desculpa. Ai, que velho. Vai pro fogão. Não posso, mãe, estou trabalhando. E trabalhando minha paciência, né, Maik? Amor, eu consegui um job num site gay e fiquei responsável em produzir umas fotos com as bis aqui da comunidade. Ah, por isso que não tem almoço. Que tá cheia de pão com ovo por aí. Que isso, mãe? Olha, não vai ouvir minha comunidade. Desculpa, desculpa. Você e sua comunidade. Eu estou errada, eu reconheço o meu erro. Tá certo, sim. O trabalho dignifica o homem. Eu te amo de paixão, tá? Já a falta dele mumifica, né? Aqui, a munha.